Vamos lá galera, tem mais um item aqui. Nossa, eu tô feio demais com essa cabeça aqui. Tem mais um item aqui, a gente já fez um vídeo mostrando como é que faz pra pegar dois itens, que é uma cabeça de abóbora, que não é essa. E também um óculos, que é uma teia de aranha. Pra pegar este outro item, você tem que pegar todos os pombos que estão espalhados pelo mapa do jogo. Nós já pegamos alguns, eu não sei se fica a salvo. Então vamos encontrar todos os outros agora. Como é que eu faço pra saber quantos pombos faltam? Então vamos no menu. Ali em cima, muito obrigado. Ali em cima, já peguei três pombos de um total de 15. Ó, eita pomba! Vai pomba! Salve! Pombo de número 5, ô, cocô! Aqui eu não tinha subido aqui ainda, né? Mas acho que eles não colocaram nenhum tatão. Achei, 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 achei! Achei, achei! Achei essa pomba! Olha essa pomba ali, moscana ali, ó. Ó sua pomba véia, por que você não chamou a gente? Três dias aqui na live pra te encontrar sua pomba véia. Vamos lá, encostar nessa pomba véia. Pronto! Quem acredita sempre alcança. É, tá aqui. Equipei essa bexiga. Tá aqui a pomba. Gente, que item maravilhoso! Meu avatar de Halloween tá pronto agora. Gente, vocês pegam se quiser, porque... Eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha dado um chute na minha canela e falado, não vá. Não vá, não vá.